The Division 2, RPG de ação com foco no multiplayer e muita variedade. Fala aí, fãs de Harry Potter! Vamos conferir agora um trailer do novo jogo aí do bruxo mais famoso de todos os tempos, que mostra esse game que é no estilo de Pokémon GO, pra quem não tá ligado ainda. Bora dar play no vídeo e conferir juntos. Várias produtoras responsáveis. Chamando todos os bruxos e bruxas, aqui fala o seu ministério. Nosso mundo bruxo está em perigo de exposição. Rastros de magia estão surgindo por todo o mundo trouxa. Revelando a magia aos olhos dos trouxas, estamos seguindo rumo à desgraça. A menos que tomemos uma atitude, agora, a menos que tomemos uma atitude, juntos, Prezados bruxos e bruxas, preparem suas varinhas. Preparados? Vamos manter os trouxas desenformados, ajudando a cumprir a catástrofe. Ajude a salvar nosso mundo. Trouxos Unidos! Bruxos Unidos, tá aí. Da hora do trailer, hein? Alixe-se agora, tá aí. O site pra você se alistar, o wizardsknights.com. E agora, claro, convido pra que você continue por aqui. Assiste outros vídeos do canal, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. O seu like maroto também é sempre muito bem-vindo. E eu agradeço bastante, sem falar, na sua inscrição. Lembrando sempre de marcar o sininho pra ter certeza de receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho